O Grande Búfalo Branco 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 Na mesa encantada, acima do lago. Nós a pusemos longe dos brancos e a salvo dos lobos. Agora você tem que caçar o búfalo sagrado. A pirulina será torturada eternamente no outro mundo. Até que você a embrulhe no casaco branco do búfalo e livre o espírito dela da dor. A pirulina será torturada eternamente no outro mundo. Oh, 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 oh. Festival do búfalo sagrado eternamente no outro mundo. Hear me, Holy One Above. With a sacred voice I call you, with a weeping heart I ask this, help me to find the white buffalo. My voice is on the smoke. Se inscreva no canal. 10 minutos. O que é aquilo ali? Ossos de búfalo. É o que resta dos 60 milhões de búfalos que vagueavam pelos campos do Kansas. Meu Deus. Não é possível. Olá, Pete. É você, Bill. James Oates é o meu nome, Pete. Soube que você estava no Norte, trabalhando no teatro com Billy Cody, para conversar. Bancando o palhaço, que você quer dizer. Ô, Barbudo, cai fora. Não há lugar para você na cidade. Vai embarcando. Você é completamente maluco. Está querendo cometer suicídio. Você pensa que os Susos esqueceram que você matou o Assobiador da Paz? Sou um mercenário, Pete. Se você pensa que o novo nome e os óculos vão te esconder, está enganado. Você está no mar de lama e não tem barco. Não tem mais amigo nenhum. E isso inclui você, Pete? Você nem devia perguntar isso a mim. É melhor ir devagar em Cheyenne. Tom Custer e um grupo de soldadinhos estão na cidade com um guia índio. E ele anda espalhando que vai te apagar na hora que te encontrar. É, eu vou ficar atento. É possível que eu não te veja mais, não é, Pete? E eu não vou chorar por isso. Adeus, senhor James Rhodes. E boa sorte. Se lhe resta algum. Você acha que o Cap. Lá nos fundos. Obrigado. Capitão Custer. O que há, Cabo Kylen? Fique à vontade. Pede, traga mais um caneco cheio aqui. Pode falar, Kylen. Capitão, o Sargento Scott informa que acabou de ver Bill Hickok entrando lá no armazém. Isso é ótimo. Está usando um nome diferente, James Oates, e se esconde atrás de uns óculos escuros. O que será que ele veio fazer aqui? Bom, o Sargento acha que ele está atrás de ouro ou em busca do búfalo branco que vimos na Montanha Negra em agosto. Nem me importa o que ele veio fazer. Como ele pede, são velhos amigos. É claro que mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar aqui e topar comigo. Até que enfim eu vou ter aquele pistoleiro desgraçado na minha frente. Cabo, vá correndo ao teu posto e diga ao Sargento Scott para seguir a trilha de Hickok. Eu quero saber certinho onde ele vai. Pode ir. Capitão. Qual é o problema, capitão? Lá em Hays City, em 69, ele pegou e matou meu cavalo. E matou pelas costas dois dos meus soldados. Não passa de conversa fiada. Bill nunca atirou em alguém pelas costas em toda a sua vida. Me chama de mentiroso, Paddy. Digo que você estava caindo de bêbado. E como fui eu que te servia a bebida, eu tenho que saber. Vai querer vestir um pijama de madeira? O fato é que seus dois soldados tentaram atirar nele pelas costas e se deram mal. Depois ele matou seu cavalo para evitar que ele matasse um de nós. Foi quando seu cavalo pulou em cima daquela mesa de bilhar. Você me quer como inimigo, Paddy? Na verdade é que você nunca morreu de amores por mim. Capitão, tinha razão. O Hickock vem vindo. Ele está aí fora. Pegue-o. E você fique fora disso se não quiser morrer como ele. Miles, pegue o cairinho e pule em cima do desgraçado que ele entra. Miles! Você e a turma façam-me dançar bastante antes que eu acabe com ele. Sim, Tom. Vamos, pessoal. Vamos nos divertir. Vamos fazer ele dançar. Pegue-o. 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 Não, não. O Custer tentou te pegar e fugiu para o inferno. Você se arriscou, Perry. Eu devia a você. Não, tanto assim. Eu soube que pouca gente trabalha aqui. Ela é a viúva Charmer Horner agora. Foi para um lugarzinho ao norte, chamado Fetterman. Onde abriu uma pousada. Estou precisando de um bom descanso. Bill, eu soube que os Sus andam vasculhando a trilha de Bozeman como uns fantasmas da morte. Mantenha a arma engatilhada. Obrigado, Perry. Bucky! Hey! Hit that collard, you sway-backed chad-bellies! Get up there! Rony, you lazy bastard! Here's the Mr. Otis. Old hard-ass Custer has tossed the bear into the beehive this time. Do you have a case against gold? Do you think I'd be bouncing around this bone-breaker on my way to that shitty little rat-hole called Fetterman if I didn't suck after gold? What's your tongue, Mr. Cooksey? You know, when that boy general done planted his boot down in the Black Hills, why, he invited those friggin' Featherheaders out on the Warpath. And by the time those scalp-hunting sons of bitches are through, there's gonna be a thousand bloody nightcaps retwitched here in the Missouri. You have a filthy mouth. Hmm? There's a lady at hand. You mean her? Any more hard-tongued from you, you'll settle with me. Taken kindly, Mr. Otis. Do you mind your manners, Mr. Coxsey? Oh, my God damn, this shitty weather. Give me that. Vamos, mais depressa. Acabem com essa moleza. Eu estou tão moleado quanto vocês. Mas que diabo é aquilo? É, o otário. Otário da cabeça aos pés. Eu não faria isso, Cox. Não, não faça isso. Você não pode me deixar no território dos úteis vermelhas. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não, não. Otis, 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 aqui não. Otis, 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 esperem por mim. Esperem, esperem. Não me deixem aqui sozinho. Você não pode abandonar um homem branco num lugar desse. Não pode. Não pode. Bem que eu avisei a ele. Você, Otário, não tem nada. Não tem nada. Vamos comigo. Mais otis. Vamos! Ei, você. Me dê uma ajuda. Me ajude a amarrar esses cavalos na inteligência. Temos um problema mais importante aqui. Hã? Meu Deus! Este aqui é o Jim Hamlet. O outro é o Pokerdeck Baker. Tinha uma mina lá longe na montanha. Vamos botá-los lá dentro. Tire as botas do Jim Hamlet antes que elas se insuliem dos dois lados. Eu vou pegar os cavalos. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Poxa vida! Acha que o pegou? Pelo menos parece que jogou um pouquinho de pimenta nele. Poxa vida, você é ligeiro no gatilho mesmo. E o tempo todo eu pensei que fosse um janota da cidade. Essa moça já mora no reino da glória. Meu Deus! O marmota azul acertou ela no terceiro tiro. Talvez seja melhor você ir na boleia comigo. Não faz o menor sentido. Nenhum índio são provocaria uma guerra no meio desse mau tempo. Não faz sentido, nem mesmo para o sul. Mas eles não ligam para nada disso. E você vai ligar. Vamos lá! Vamos! De preta! Vamos! Pronto! Aí está ela, parceiro. Veja-me. Metrópole da trilha de búfalos. Mais bonita do que uma porca dando frio. Vamos lá, vagabundo! Vamos! Peraí, hein! O que você está carregando aí? Dois caçadores de búfalos. Quem os matou? Um ao outro. Depois de encherem a cara com um litro de aguardente. Eu cheguei de meia cinza. Diz que foi atacado por um búfalo branco. Lá na Montanha Negra. Perto do Monte do Alce. E este, com os mocassins, gritava que o colega era um verdadeiro mentiroso. Eu soube que o último búfalo branco foi abatido lá no Cimarron no mês passado. Amém. Quando você for enterrar esses dois, eu tenho mais três freguentes para você dentro da diligência. E penso que eles têm dinheiro suficiente para pagar os caixões. Bondade sua, Abel. É melhor deixar eles na neve até eu voltar. Mantenha eles frescos. Acredita que este caçador é o mesmo de búfalos? Não. Deve ter sido fumaça do sul para espantar os brancos que vão buscar ouro na Montanha. Você pode olhar minha bagagem enquanto eu procuro um lugar para dormir? Só uma casa para dormir. Davi, você é melhor? Minha nossa. Os gafos. Espero que estejam bem. É. Aquele velhote do olho ruim me deu dez dólares para recolher todos os gatos que eu encontrasse em Cheyenne. E esse velhote do olho ruim atende pelo nome de Charles Zane? É, esse mesmo. Conhece ele? Conheço. Conheço. Pode se aquecer no fogão. Você quer café? Ele está bem forte. Eu ficarei eterno devedor, madame. Não precisa ser tão gentil. Sou a Vilva Shamerhorn. Muito prazer. Eu conheço você? James Woods, madame. Não conheço nenhum Woods. Mas você me faz lembrar de... Vire-se. Estou querendo você. Viu? Seu mentiroso, falso, sem vergonha. Você quase me enganou. Que bela visão para uma vilva abandonada. Eu sempre fiz você montar rápido. Que conversa. Há quanto tempo foi o nosso caso em Hay City, hein? Parece que foi ontem, Olho de Gato. Eu também sinto mesmo, Jean. Mas, Conti, o que você está fazendo por aqui? O ouro de Custer. Ah, sei. Dizem que há um monte lá na Montanha Negra. Você deve estar morrendo de fome. Espere um pouquinho. Dizem que eu e Lucas Shamerhorn nos casamos, não é? E quase ao mesmo tempo eu soube que envia o vô novamente. Não seja maldoso. Lucas foi um homem de sorte, Jean. Obrigada, Olho de Gato. Por que sempre me chama de Olho de Gato? Você nunca viu esses olhos selvagens quando está amando? Ou quando saca suas armas uma briga? Eu sou um homem educado e sempre evitei uma briga. Educado? Claro. Você é o pistoleiro mais educado que já estourou os miolos do próximo. Estou muito cansado para discutir esse assunto, Jean. Por que não vem deitar na cama do meu quarto? Ah, Jean, estou sem o menor entusiasmo para isso. Nunca chegará esse dia. Verdade. Fique deitadinho aí. Eu farei o vô da águia. Não, Jean. Há pouco tempo uma de suas primas me deixou esgotado. Eu não vou conseguir montar direito. Ah, então eu vou ter que montar. Eu vou me arriscar. Mas eu não vou. Está bem, Olho de Gato. Então, trate de dormir um bom sono. Mas já que você é um jogador, aposto com você um bom dinheiro. Que quando acordar, eu vou te convencer. É, vamos ver. Vou deixar a porta aberta caso queira alguma coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha mãe de Deus Minha mãe de Deus Parecia que você estava na batalha de Armagedon Enfrentando o próprio satanás Eu estou bem, eu estou bem Mas você quase me afogou De onde é que veio esse diabo? Quando Billy Cote caçava Para fornecer carne para a ferrovia Achou que seria uma boa ideia Vender cabeças de búfalo para os nababos E deu a você a cabeça de um búfalo branco A uma mundana Isso vale dois mil dólares Não é de verdade Eu até tive que pintar E fui eu que pintei os olhos Ah, essa é boa Me desculpe, Gene Eu mando consertar Eu, eu não quero olhar mais para isso Isso, inferno Se você queria deixar alguém maluco Diria com mais frequência Se eu não liquidar esse búfalo O pesadelo vai me matar Como se a minha Minha sina fosse caminhar para a sepultura Você tem que fugir disso, Bill Eu tenho que enfrentar Um pesadelo? É o único jeito Mas não se preocupe, Gene Eu vou partir amanhã O bar do cangelado é perigoso Proteja a retaguarda Estará sozinho lá Já estou acostumado Bill Perdi minha aposta Não, Gene Eu perdi Eu perdi Venham, cavalheiros Façam bons momentos Com nossas damas São 10 dólares por um minuto Uma águia dourada Por 60 segundos E tratem de se divertir Durante o tempo Que puderem pagar Ou haverá um breve funeral Ao amanhecer Vamos lá, pessoal Vamos lá Façam fila aqui Façam fila Vamos lá Vamos entrando Vamos entrando Distritos cavalheiros Escolham suas damas Não se preocupe, Charlie Volte quando tiver algumas balas no tambor Que eu vou topar a parada Muito obrigado, Freda Ah, Gene Você está com sorte hoje Porque você vai encontrar A minha belíssima Freda Viva a República Não vai tentar não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olá, veterano Está tudo certo com você? Meu nome é James Oates Veterano, eu procuro um velho de olho de vidro chamado Charles Zane Eu sou muito fino O velho Zane tem uma longa crina branca Que ficou assim quando ele se apavorou com os índios E dizem que ele sujou a calça quando ouviu um grito de guerra caioa Você é um velho malandro Você tem certeza de que Custer achou ouro lá em cima e não um campo de dentes de leão? Sim, tenho E o que um velho cavador de ouro como você faz aqui em vez de estar lá em cima? A gente precisa de máquinas, eu teria que levantar uma fortuna Os gatos Entrem cavalheiros, venham se divertir Vamos entrando Faça o jogo, senhor Faça o jogo Aproveite Está querendo ser serife deste boiadejo? Não, eu nunca mais vou usar a estrela Eu sei porque está aqui Você quer pegar o búfalo branco Você já está meio velho para acreditar em contos de fada E você acreditaria em uma testemunha ocular? Depende de que olho Não me desrespeite, seu grande safado Eu estava com o general Custer quando ele encontrou as pepitas Quando um desgraçado de um búfalo desafiou toda a sétima cavalaria para um combate Então o sonho é verdade O que está falando? Leterano Fala sério Você viu de verdade um búfalo branco? Se eu vi O desgraçado jogou metade da montanha em cima de mim O desgraçado jogou O desgraçado jogou Eu não me desrespeitei Eu não me desrespeitei $5 a bottle Você insinuatina com short-shirks Nesse camp, Mr. Uh... Brady é o nome O desgraçado Caten Son-o-a-bitch Down in the nations Named Brady Sold six barrels To Chief Moe In his Comanches And after them stinking redskins got lubricated up They made a little war And wiped out half of my outfit That's a hell of a thing, Mr. Kyleen Whistling Jack Kyleen? Well, now, look, Mr. Kyleen The name Brady is as common as henchip back in the old country He ain't your man I'm only an old damn harp out in the States Trying to make a roll And to show you the good faith Gin is on the house That's mighty generous Maybe two down All right, you jaspers You've had my table long enough Let's get out of here Yeah, you don't say I just did Iron Yep Watch those hide hunters Sure enough Mr. Oaks I'll pay you 500 euros If you'll protect me Contra qualquer tumulto Here today Who are they? Who are they? Who are they? Seu olho de vidro Qual tão é o valente Jack Kyleen? É o malvado Mais desgraçado Vivo Eu estava em Jolper Quando ele cortou um comerciante Em três anos Pedaço Por ter vendido Um almo de Chester Para um chefe índio E o baixinho Se chama Kid Jeleia É uma turminha Brava E pode dar Uma boa briga Não obrigado Sr. Brady Não é briga minha É, mas pode ser sua briga Quando Kyleen descobrir Quem é o senhor Ei, do que é que você está falando Afinal Eu estou falando Do que aconteceu Na cidade de Cheyenne Há dois dias Com essa língua Você vai morrer Mais cedo Tom Custer E alguns soldadinhos Tentaram me apagar No bar do Pet O filho de Kyleen Era um deles O que vai haver Brady vai mandar O garoto Com duas garrafas Grátis De viva alegria Quando chegar lá Vai soltar a língua Com uma cobra Com fome Já estou até adivinhando Com um dos garrafas Com um dos garrafas Não foi feito para romper o vento? O .36 é o meu calibre. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu fui provocado. Vamos tirar o jogo. O que é isso? Você é um velho bem maluco. Nove é o vencedor. Pagando nove. Esse escolheu o homem. Aí vem o garoto. Cuide do Texan. Vá, vamos lá, o Vídeo. Vá, o Vídeo. Vá, o Vídeo. Vá, o Vídeo. Vá. Vá, o Vídeo. Cobre o retaguarda, Viterã. Esta noite foi sua, Ricoque Mas vai haver uma outra vez Eu não quero ver você de novo Olha, eu espero que não pense que eu... Para a boca, você Eu juro por Deus que eu não vou fazer a sua jura no inferno É o Bill Ricoque, pessoal É o Bill Ricoque, o homem é muito rápido Ele é rápido demais Dois com um tiro só O homem é rápido demais É, eu já vi ele várias vezes É É, capitão, seu novo nome não durou muito Esse lugarista não serve mais É melhor a gente cair fora daqui Mas eu pergunto para onde? Há um novo acampamento ao norte Lá no barranco do Galho Seco Charlie Você sabe o que eu odeio mais do que qualquer coisa no mundo? Mais do que os índios? Mais do que a morte O que é? É ter medo Você diz de lá? É, lá de fora Lá no oeste? É terra do sul Não há mais nada que a grande clareira e a montanha negra E o Búfalo Branco O que é? Não há mais nada que a grande clareira e a montanha do sul Não há mais nada que a grande clareira e a montanha do céu Não há mais nada que se veja Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muitos índios. É. Não gosto de muitos índios, não é? Como o Phil Sheridan disse, eu nunca vi um bom índio que não estivesse morto. Vai com calma, veterano. Ele está fora de alcance. Parece que ele está sozinho. Vamos dar o fora daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Use a espingarda. Eu pego a Vichester. Vamos lá. 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 Eu vou por trás. Vamos lá. 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 Está na olhando. Olha branco. Eu lhe agradeço por me ajudar a matar meus inimigos. Amigo. Você tem muita coragem. Venha para o meu conselho. Não posso fazer isso. O Pai Sol sobe alto. E aqui lhe é longe das tendas do meu povo. Mas não vou esquecer de você, olho branco. Quer que eu derrube ele? Esse índio é bravo, não é? Devia vestir um casaco de ferro para dar as costas para esse seu pai. Você sabe que os valentes não atiram pelas costas e esse índio é bem corajoso. Vai deixar ele ir e organizar a tropa? Você parece um fazendeiro, Charlie. Ele está atrás do búfalo branco como nós. Então acaba com ele agora. Assim nunca vamos saber. O quê? Se ele sabe ou não onde está o búfalo branco. A CIDADE NO BRASIL 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 E czym? Mano com isso? Não… Eu achei um búfalo Esperei… Tenho uma luneta. Nossa Senhora. Viterano, dê um tiro para o alto. É ele. Eu vi. Mas como foi que... Como foi que ele se meteu naquela pedra? Há uma caverna lá em cima. E nós vamos acampar lá. E aquele hino solitário? Não vai incomodar. Tenho certeza. Ele não está no meu pesadelo. 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 Vamos fazer umas tochas. Faça mais algumas, Charles. Vai se enfiar mesmo nesse buraco do inferno? Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. O bicho danado já foi. Há outro buraco lá atrás. Ele conhece o caminho de volta. Não está no meu sonho. Tem que haver neve. Muita neve. Não gostaria que tivesse dito isso. A água se soltou. A água se soltou. É alpha se soltou. Mas... É... Muita neve. Não está. O maldito búfalo matou a égua e se mandou para o outro lado da montanha. Pelo amor de Deus, capitão, espere! A CIDADE NO BRASIL Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Qual é o problema, Ricox? Eu estou aqui, você está com medo? O que está esperando, Ricox? Vem cá! Será que não pode se mexer? Eu não quero botar uma bala na sua carcaça gelada! Vem cá! Eu não quero botar uma bala na sua carcaça gelada, Ricox, 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 Ricox. Você está aqui, Ricox, Ricox? Irrela,ussa? Vai! Calma, colarecer,NIque! Palma! Vamos lá! Cabra com bães! Vem cá para o Galan,pingor! Será que você quer os genes? Pelo amor de Deus, capitão, fique protegido. Os revólveres não alcançam. Há muita neve no ar. Espere aí. Cai fora, lobo maldito. Antes que eu te esfolie vivo. Essa é boa. O Andy veio se juntar aos bons. Quero que eu seja excluído pela gratidão dele. O assácio, o demônio está morto. Eu sou grato a você. O que vocês brancos fazem nesta terra? Isso é Passipa. A nação dos lagotas. Estas montanhas pertencem a mim. Não. O pássaro sagrado está comendo o céu. Logo, vem muita neve. Venha para o meu conselho, meu irmão. Nós faremos bons remédios. O Ayatulá, vou indo, meu irmão. Muito esperto, Capitão. O quê? Passou a conversa dele. Se você tentar apagar esse índio, vai se ver comigo. A neve fossilizou o seu cérebro? Eu dei minha palavra. Sua palavra é um pele vermelha? Mas peraí, capitão. Isso é como espantar moscas num estábulo. Trate de acender o fogo e preparar uma comida. Costei, bem-vindo, amigo. Você é o Asichu, que os Tux chamam Ocuteu, pistoleiro? Aquele que matou o Assobiador da Paz? Que tipo de pergunta é essa entre amigos? Você é o matador chamado Ricoque? Os Chayenes me chamam Barrasca. Cabelo longo? Cabelo longo. Pode entrar, se quiser. Let me tell you something, sonny. Trusting Jehovah himself could be a touchy business. But when you start betting your poker on that red cat skitter, you are drawn to an inside strength. Something about it. Just another buck on the warpath. Oh, he's not. He's not just an ordinary buck. Can't you see the way he wears that eagle feather? Like a jeep. Jiggas. Watch the tail. Come in, come in. Cabelo longo. Eu vi que você não tem uma espingarda. Eu tomei do demônio. Ela é sua. Muito obrigado. Mas a espingarda que o meu amigo estava usando, esta aqui pertence a mim. Ele não tem nenhuma. Desgranhado. Desgranhado. Eu agradeço, mas o fato é que eu não tenho nada que preste para trocar. Vocês me dão abrivo e comida. Ah, isso não é bijuteria. Mas espere. Aguente aí. Eu tenho um presente adequado. Pera. Como chamam você? Nécio Nielo. Ele diz que é cobra pequena. Eu não acredito. Você é pequena cobra? Verme. Verme. Verme, sim. Sou chamado de verme. Como o velho se chama? Os saienes o chamam de Rochini. Um olho só? Isso mesmo. O grande guerreiro branco de Riacho de Areia. Você fala coisa falsa. Isso não pode ser verdade. Ele pensa que seu olho de vidro é verdadeiro. Hã? Veja. Quem disse que eu não sou a Rochini, hã? Quem disse que eu não sou o grande um olho só? Tá bom, agora chega, Charlie. Meu amigo é um palhaço. Isso não é mágica. Vidro. Como pedra. Não é verdadeiro. Mas então ele é o Rochini? Ele tem um olho só. Prepare a comida. Eu vou preparar uma delícia de almoço. Bife de búfalo e panqueca. Sem matéria de enganar o estômago, eu sou um mestre. Acho bom, pois desconfio que o nosso amigo Verme tem um lobo na barriga. Ah! Cabelo lobo, temos que soltar nossa água nessas pedras. Não acredito que o búfalo branco vá fugir apenas com o cheiro da nossa urina. Esse é o jeito que o irmão lobo marca seu terreno de caça e o búfalo respeita o lobo. O que é o búfalo? O que é o búfalo? Atenki! Cante seu canto da morte. Logo vou matar você, como matou a pequenina. Logo vou embrulhar ela na sua pele sagrada. Estas são minhas palavras. Esse búfalo é meu. É, esse é uma ova. O búfalo vai pertencer ao caçador que o mata. É só meu. É, capitão. Parece que nós vamos ter que enfrentar um porco espinho primeiro. É bom enrocar o atalho. Vamos consertar a parede. Cabelo longo, por que vocês brancos estão em minha terra? Nós não pedimos aos brancos para virem aqui. O grande espírito nos deu estas montanhas como casa. Vocês dizem, por que não ficamos civilizados? Nós não queremos sua civilização. Você falou verdade, Índia. Fale então verdade branca. Cabelo longo. Em primeiro lugar, o grande espírito não deu a vocês essas montanhas. Vocês tomaram essas terras à força. Vocês as tomaram dos saienes, dos xoxones e dos araparros. Vocês as tomaram com a lança e o machado. E agora os brancos combatem vocês. Qual a diferença? Os brancos não têm honra. Onde o homem branco pisa, a morte chega. O homem pensa no progresso. O homem só tem ganância. Digo uma coisa. Eu sou mau porque minha pele é vermelha? Por acaso é pecado eu ter nascido onde meu pai nasceu? Será uma coisa errada que eu morra por meu povo? Ainda é verdade Índia e não verdadeira. Me conte a verdade verdadeira então. Conte a verdade ao Verne. Que a raça dele está extinta. Verne. Quando todo sentado era um menino. Os seus mandavam dez mil guerreiros a uma batalha. Hoje chegou a vez do homem branco. Aqueles que você via nessas montanhas ou planícies. Assim como um punhado de pedrinhas. Hoje são muitos. Eles são mais do que a grama na primavera. Mais do que os búfalos quando sacudiam a terra em grandes manadas. Não há meio de alguém ficar contra o homem branco. As suas armas são terríveis. Eles têm o poder. Vocês se curvarão às facas longas ou estarão perdidos. Viverão como eles mandarem ou morrerão em suas baionetas. Estão falando bonito capitão? Se esta é a verdade verdadeira. Então eu vou cantar minha canção de morte. Não. Eu não terei a sua morte. Por que não? Você é branco. Primeiro eu sou seu irmão. E seu amigo. Cabelo longo. Entre nós. Nunca haverá nenhuma guerra. Não. 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 O que é isso? O que é isso? Charles, acena uma tocha. Está tão escuro aqui. Eu nem sei mais como encontraram a saída. Ele está aí dentro. Foi embora. Isso não é possível. É, capitão, a neve parou, o vento parou e o bicho do inferno está escondendo os asos debaixo da manga. O homem-governo já tratou de se mandar sem ao menos cortar o nosso pescoço. Acho que a pele dele já está ficando branca. É, e nem deixou um bilhete de despedida para os amigos. Por um momento houve uma chance, só uma chance. Talvez daqui a mais um dia, inferno, talvez nunca haja uma solução. Isso depende do problema, capitão. Vamos embora. É o verme, dizendo para nos mandarmos. Eu garanto que não vou discutir esse assurdo com ele. O que é isso? Sinta o cheiro. É, aquele búfalo, meu Deus. Bem-vindo daquele lado. É, e vai escurecer depressa. É melhor ficarmos protegidos. É, e vai escurecer depressa. Meu Deus. Charles, este é o lugar. Este é o Armagedon. Este é o lugar do meu pesadelo. O lugar onde eu enfrentei o búfalo branco. Vou virar um bruxo. É a primeira vez que vejo um fantasma de verdade. É melhor nos protegermos no Pinheiral com algumas árvores na retaguarda. Capitão, vai julgar mesmo essa mão? Quer deixar rastro, Charlie? Dois mil dólares não fazem bem a um homem morto. Céu ou inferno? Se esta é a noite para a qual eu nasci, que assim seja. Calma aí. É melhor ficar com a minha chesta. Você só tem um tiro aí. É só o que dá. Não congele. Está mais frio que uma mundana. Eu te protejo daqui. Eu te perdoe. Eu te perdoe. Eu te perdoe. Eu te perdoe. Capitão! Capitão! Capitão, está acordado? Olha a sua esquerda, um lobo. É o verme. Quer que eu apague ele? Não, o tiro poderia espantar o búfalo. Talvez aquele demônio chifrudo tenha nos tapeado. Ele está aqui. Eu sei que ele está aqui. Eu sei que ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu sei que ele está aqui. Ele está aqui. Amém. Amém. Por Deus, capitão. Acabe com ele. Atire! 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 Por Deus, capitão! Atire! Fique de olho! Cuidado, capitão! Ele vai atacar! Capitão! Fique de olho! Cuidado, capitão! Ele vai atacar! Capitão! Ele vai atacar! Verme! Use espingarda! Capitão! Capitão! O que está fazendo? Atire! Use espingarda! Como é o... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Opa, rasca, meu amigo. De fato, mamamos na mesma mãe. De fato, somos irmãos nascidos da mesma barriga. Viu só aquela montanha de carne, hein? Quem o pegou? Nós todos. Vem, ele não vai saber que morreu. A pele pertence ao verme. Ora vá para o inferno, Hickok. Você é seu amigo vermelho. Não pode fazer isso. Não pode jogar dois mil dólares em ouro numa defuntinha selvagem. Charly, eu recompenso você, hein, Cheyenne. Então passou pela religião dos índios, não é? Pois diga ao seu irmão de sangue para enfiar isso onde ele quiser. Fique quente. Fique quente. Fique quente. Não tente isso, veterano. Não me mete o medo, capitão. Só me restou um par de revólveres sem munição. Seu patife desgraçado de uma figa. Você perdeu um amigo. É, parece. Já sou outro. Está tudo feito? Está feito. Quando eu cobrir a pequenina com esta pele, ela estará curada e salva no outro mundo. E você poderá usar seu nome outra vez. Então vou lhe dizer adeus, cavalo doido. Hickok. Você ouviu ele dizer meu nome? Sim. Você ocuteu o pistoleiro. Aquele que matou o assobiador da paz. Isso foi há muito tempo. Eu era jovem, cabeçudo. Foi uma coisa ruim. Não pode ser desfeita. Não vou contar aos outros. Mas cabelo longo. Embora eu seja seu irmão. Não devemos encontrar mais. Escute, meu amigo, minhas palavras. Não devemos cruzar caminhos amanhã. Pois se eu cruzar, só virei um inimigo branco. E você verá apenas um índio. E vamos conhecer o grande mistério. O Reniã, cabelo longo. O Reniã... Para sempre. O Reniã... O Reniã... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL